Música Responsabilidade do jogador do Ecos, responsabilidade também do Maurício O goleiro camisa 22 do Nacional, é a chance do empate do time da casa Autorizado o Duran, pé direito, bateu, defendeu o Maurício Passando a jogada de novo o Barbosinha, ele põe a bola dentro, fez o lançamento pra área, saiu o goleirão O Maurício ficou com ela e resolveu a falta Aí vai subindo as linhas pra fazer a pressão o Ecos, então vai trabalhando com tranquilidade o Nacional Ligação direta ali do Maurício, a ligação direta valeu, agora foi boa, Lucas dominou Se mandou o lateral, vem no cruzamento, o rasteiro jogada na medida, saiu o goleiro Pela direita, vem o cruzamento pra área E a bola caiu direto nas mãos do goleiro Maurício Fabão se apresenta no centro, Rodrigo de Gão, começa o jogo Maurício participa, de novo pela esquerda Fabão, no meio Rodrigo de Gão A marcação do Ecos, sobe, faz pressão, sobe as linhas, coloca dificuldade na saída do Nacional Aí o Maurício foi obrigado a bater pra frente e a batida foi boa A ligação direta foi legal, se manda Guilherme Mota Tá aí o Camisa 9, abertura pelo lado esquerdo Carlos Henrique, dominou, fez o cruzamento, o rasteiro corta e Andila na defesa do Ecos A batida cruza A batida cruza Rasteiro corta e Andila na defesa do Ecos Colteiro corta e Andila na defesa do Ecos E aí o Brasil faz pressão, seu reto e se mantém Com licença de a batida, e a saída do Ecos 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 Tchau, tchau. Tchau.